Aje naturalmente, Lidiana. Eu não consigo. Daniel, acho que a gente se perdeu, que mico. As pessoas não precisam saber que a gente está perdido. Vamos fazer cara de que está tudo ok, está tudo bem. Simplesmente olha para frente e anda. Big Space E aí, minha gente? Vamos sair com vocês. Gente, estamos de férias, estamos passeando, estamos no Shopping Pátio de Olinda. E viemos, na verdade, conhecer, mas estamos mais perdidos do que tudo. Acompanha aí o vídeo. Big Space A gente pergunta um pouco, a gente quer chegar ou a gente está com a relação? Olha, nesse momento, é melhor a gente ir andando sem perguntar. Fingindo costume, né? Vamos tomar, andar com as notificações. Licença, tem outro andar para subir? Tem outra loja lá? Lá em cima é a troca alimentação. Segue em frente. Prova aqui. E esse cabelo rolando. Tem uma levadora. Por enquanto, a gente está fazendo cara de plano. Eu já estou ficando desesperado, porque eu não encontrei ainda cinépolis, não encontrei nada que eu estou procurando, porque eu estou perdido. O Shopping é lindo e maravilhoso, mas é grande. E a gente está o quê? Boiando. Liviane, olha! Boi, até bobo! Minha gente, achamos a planeta bombom. Se eu achei a planeta bombom, eu já achei tudo. A planeta bombom é ponto de referência para mim. E agora eu vou me esbaldar, porque além de ter procurado que só... Agora eu vou comer, que eu mereço. Misericórdia, Jesus, o menino ali atrás está feliz. Minha gente, encontrei a planeta bombom, é o ponto de referência. É como eu amo bombom. Se eu encontrei, agora a gente sabe andar, né, Daniel? Exatamente. Eu vou mostrar para vocês aí como foi que eu cheguei até aqui. Se liga aí no vídeo. Então, gente, essa é a entrada do Shopping Pátio Olinda. E logo à esquerda você vai encontrar a escada rolante que dá acesso a todos os andares. Mas o andar que a gente está procurando é o primeiro, que é o da Planeta Bombom. Uma pausa para essa loja incrível. Quem for nesse shopping tem que visitar essa loja. A Baby Black, super indica, com muitos lookinhos lindos. Eu comprei vários. E seguindo o nosso roteiro, eu encontrei finalmente o que tanto a gente estava querendo encontrar. A Planeta Bombom. Que legal e maravilhoso. E agora que eu encontrei a loja, a gente vai pegar umas gostosuras, assim, as coisas bem delícias. Porque a gente vai para o cinema. E não tem como, gente. Tem que ir no cinema. Eu faço aqui sempre. Tenho que passar. E olha essa vitrine aqui. Como não amar. Olha isso. Dá vontade de enfiar a boca embaixo. Abrir assim. Ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Então, minha gente, agora a gente vai para o cinema. O Daniel já está ali pagando as coisinhas gostosas do cinema. E agora a gente vai levar vocês com a gente. Vamos embora para o cinema? Então, minha gente, o vídeo foi esse. E a gente está agora indo lá no Cinépolis. Estamos indo para o cinema. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. E aí E aí E aí E aí E aí